Fala pessoal, sou o Rodrigo Branco, hoje estou aqui a convite da Corsa para mostrar para vocês os principais modelos de calça com kerla do mercado. Aqui na bancada eu tenho os principais modelos que estão disponíveis no mercado, além aqui dos modelos da Corsa. Vou mostrar para vocês aqui o modelo da Corsa. Calça lisa, sem detalhes de joelho, não tem nenhuma costura aqui, mostrando onde está reforçado. Internamente, faz toda a diferença. Vejam só aqui na calça da Corsa o quanto ela tem de kerla. Essa é a parte de trás e a parte frontal da calça. Tudo isso aqui é o kerla. Agora a gente vai ver os outros modelos que estão disponíveis no mercado. Nesse primeiro modelo aqui, a gente consegue ver que tem aqui faixinha estreita. Tem aqui também no joelho, mas não tem nada nessa parte aqui da frente. Esse outro modelo é igual. Dá para ver que o revestimento do kerla é bem fininho. A parte do kerla está nos mesmos lugares, nas mesmas costuras. Aqui essa faixinha, o joelho, a frente não tem nada. Dá para ver. E tem aqui atrás. Ele tem o kerla atrás, tem o kerla na frente, porém na parte da perna não tem nada. Com esse modelo eu não me sentiria tão seguro em termos de proteção. E é isso pessoal, a ideia desse vídeo é te dar uma base comparativa e o quanto cada uma delas pode te oferecer de segurança.